Você tem qualidade de vida no trabalho? Gosta do que faz? Sente que é um ambiente saudável, produtivo? Medir isso é bem complexo. Eu imagino que você deve estar aí se perguntando quais são os critérios avaliados ou pensando do que gosta ou que gostaria de melhorar no seu trabalho, pois o Hospital Santa Catarina, aqui de Blumenau, ganhou o reconhecimento de melhor hospital para trabalhar no Brasil. E a gente convidou a Supervisora de Recursos Humanos, a Sirlete Krug, e também a Psicóloga Organizacional da Núbia Vieira. Boa tarde, bem-vindas. Obrigada. Para nos falar dessa conquista e também dessas características de um ambiente saudável para trabalhar. Sirlete, vamos começar falando dessa premiação, né? Qual é essa premiação e quais critérios foram avaliados para dar esse reconhecimento para o Hospital Santa Catarina? O prêmio é o Great Place to Work, né? Então, uma das melhores empresas para se trabalhar no país, na verdade. Então, nós entramos na categoria saúde. Então, entre os hospitais e todo o Brasil, nós ficamos em primeiro lugar este ano. Então, a gente vem de uma longa jornada com o Great. Mas agora, neste ano, então, conseguimos chegar ao primeiro lugar. São quantos colaboradores funcionários? Hoje, nós estamos com 1.034 colaboradores. Mas nós temos um universo de pessoas que passam pelo hospital durante todos os dias, né? Então, nós temos um corpo clínico, nós temos clínicas terceirizadas, nós temos os nossos pacientes e clientes também que fazem a passagem por lá e que influenciam diretamente também nesse ambiente saudável para se trabalhar. E quais critérios foram avaliados, assim, para a gente ter uma ideia, Cirlete? Eles são avaliados a questão saúde do colaborador, segurança, a liderança, gestão de pessoas também para com os colaboradores, né? Estrutura, benefícios, programas que nós temos de desenvolvimento de líderes e de colaboradores também. Então, ele é um somatório de tudo isso. Reúne muita coisa. A gente está vendo aí algumas imagens da equipe comemorando essa fase. E aí, Danúbia, eu te pergunto, como que a equipe vê um resultado como esse? Se se sente ainda mais motivada para continuar o trabalho? Como que é a compreensão desse momento? Com certeza, o resultado é um somatório de um trabalho, né? De uma equipe muito engajada. Então, os colaboradores verem que hoje nós estamos em primeiro lugar, isso reforça ainda mais a motivação. Porque essa colocação é resultado da opinião de cada um deles, né? A pesquisa leva em conta o que cada um considera, qual é a percepção deles em relação ao ambiente de trabalho. E fazer parte desse ambiente é estar cada vez mais engajados, contribuir para a nossa cultura de valorização de pessoas. Você comentou em cultura de valorização, né? Isso se constrói, né? E é um trabalho de construção, como a própria Celeste estava nos falando. Hoje, os funcionários vêm, os colaboradores vêm, trazem para você algumas questões. Você tem essa intimidade para ouvi-los? Seria aí uma boa dica para quem está acompanhando uma empresa que quer um resultado como esse? Está mais próximo, ouviu o colaborador? Com certeza. Hoje nós trabalhamos muito com a questão da transparência e da abertura. Então, o RH não pode ser um setor que as pessoas têm medo de ir. A gente busca vender uma imagem de, não só uma imagem, mas uma postura de acolhimento. Se há uma demanda, nós ouvimos, através das nossas pesquisas internas, nós também fazemos os nossos levantamentos. Mas hoje nós temos um canal bem aberto, inclusive através dos projetos que nós realizamos, né? A gente tem essa abertura para ouvir as necessidades das pessoas. Sirlete, é um trabalho intenso de RH e você vê que esse resultado, ele é sentido também pelo cliente, paciente? Com certeza. Nós sempre perguntamos quem cuida de quem cuida. Então, se o meu colaborador hoje está bem assistido, observado, cuidado, ele vai cuidar bem também. Então, o nosso cliente, ele acaba sentindo isso no dia a dia. O bem-estar do colaborador reflete lá na ponta para o nosso cliente também. Falando a partir de RH, quem está aí querendo dar os primeiros passos para ter esse trabalho de excelência, construir esse ambiente saudável e produtivo, qual é a sua dica? Olha só, você tem que gostar muito do que você faz, né? E nós que trabalhamos diretamente só com pessoas, nosso produto são pessoas também. Então, a primeira pergunta que a gente faz, você gosta de gente? Você gosta de pessoas? E é o primeiro passo, porque o restante vem. Vem com a construção, com o dia a dia com nossos colaboradores. E também é como os problemas ou as questões são resolvidas. Também é uma forma de construir isso, por exemplo, de olhar os problemas sob uma outra ótica ou conduzi-los de uma forma diferente, também impacta no resultado? Impacta, com certeza, né? O que a Danúbia traz, estar aberto a ouvir, não é só ouvir. Ouvir, levar adiante, trazer sugestões e melhorias no dia a dia. Então, nós intensificamos muito isso. Esse ano, a gente também já abriu um canal de denúncia interno. Então, hoje é online também, para que eles possam fazer sugestões. Se não se sente muito à vontade de colocar o seu nome, mas pode trazer sugestões anônimas, né? Então, nós intensificamos muito essa abertura com o colaborador. Danúbia, agora o desafio é manter essa equipe toda que está tão animada e continuar motivada. Vai ser fácil essa trefa? Com certeza. Nós já estamos num caminho que tem nos fornecido muitos resultados, né? Então, eu acredito que a partir do momento que nós colocamos as pessoas no centro de tudo que nós fazemos, o caminho fica mais fácil. Então, estamos cada vez mais motivados a estar proporcionando um ambiente saudável e com qualidade de vida no ambiente de trabalho. E que é possível. A gente quis trazer essa entrevista, esse bate-papo, valorizando, parabéns, né? Pelo reconhecimento, esse prêmio é A Great Place to Work, né? 2023, então, na área da saúde. Melhor hospital do Brasil para se trabalhar, o Hospital Santa Catarina. Parabéns pela conquista e também para inspirar você que tem empresa, que quer oferecer o melhor para o seu colaborador, para que façam essa construção coletiva, né? Obrigada. Obrigada, obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada. Obrigada.